Pessoal, o PT tem um grande compromisso com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro, com seus trabalhadores e com suas trabalhadoras. Mesmo passando por todas essas dificuldades as quais estamos passando, a perseguição ao presidente Lula, por exemplo, uma condenação sem provas, uma condenação que é política, que foi uma resposta do juiz Sérgio Moro à imprensa e não à justiça, mesmo passando por tudo isso, o presidente Lula e o PT sabem da responsabilidade que tem perante o Brasil. E é por isso que nós não podemos parar. Nós temos que continuar a fazer os nossos debates internos e externos com a sociedade, para levar à sociedade o que nós entendemos ser a solução dos problemas. Não é possível que o Brasil continue a viver uma situação que tinha antes da Constituição de 88, ou antes do Lula assumir a presidência do Brasil. Nós voltamos a ter fome no país. Nós voltamos a ter perseguição aos direitos humanos. Nós voltamos a ter a produção brasileira paralisada. Isso não tem nada a ver mais com o Brasil que nós construímos nesses últimos anos. Por isso o PT está muito focado em fortalecer e ampliar o seu debate interno, para fazer também um forte debate com os movimentos sociais e com a sociedade. Então agora, no mês de setembro, nós vamos ter os encontros dos nossos setoriais. O que são os setoriais? São os espaços onde a militância, os nossos filiados se reúnem, para discutir questões específicas relativas ao seu cotidiano, à sua vida, ao seu trabalho. São os setoriais que, por exemplo, a nossa militância discute a necessidade de ter ciclovia na cidade, que discute a pauta das mulheres, que discute a pauta LGBT, que discute a cultura. Enfim, temas diversos e variados que dizem respeito à vida das pessoas. E nós vamos fazer esses encontros em setembro, para que nós possamos renovar, em outubro, a direção nacional de cada setorial e de cada secretaria. Mas para você participar desse setorial, dos setoriais e fazer esse debate, que vai nos ajudar a construir propostas novas para a sociedade, você precisa se inscrever no setorial de sua preferência. E você vai ter que fazer isso até o dia 18 de agosto. Portanto, acesse o site do PT ou vá até a sede mais próxima, seja municipal ou estadual, para fazer essa opção. Isso, com certeza, vai nos ajudar muito a formular as propostas que nós vamos ter para governar novamente o país.